Oi, Truline. Prazer enorme recebê-la aqui em nossas casas, cada um na sua casa. É verdade. Poder compartilhar um pouco da sua experiência, ouvir aquilo que é tão interessante para nós, principalmente numa temática de outra forma pesada, mas muito realista. E que você trata de uma maneira suave, porém com muita intensidade. Então, para aqueles que já chegaram aqui, a nossa sala virtual, uma boa noite. E os meus sinceros parabéns para aqueles que abraçaram essa profissão e que hoje estão comemorando aqui conosco. Então, é o dia do professor. Dia do professor, uma profissão que é imprescindível. Hoje, mais do que nunca. A gente tem a tecnologia, mas sem um profissional não adianta nada. A gente precisa desse profissional aí para fazer com que realmente, como eu já disse para vocês, a gente já conversou um pouco e o conhecimento possa ser difundido entre as pessoas. Então, eu gostaria de receber aqui e apresentar para vocês a Caroline... Eu gostaria de receber aqui a Caroline Arcari e que é escritora, pedagoga, mestre em educação sexual pelo Unesp e proprietária da editora Caki, pesquisadora na área de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. É escritora do best-seller Tipo e Fifi, ensinando sobre a proteção contra a violência sexual. Então, ela vai falar um pouquinho e tem uma experiência vasta, participa de vários organismos nacionais, internacionais, Fundação Abrinq, entre outros, e tem como objetivo principal trabalhar e difundir em todos os meios e principalmente nos meios educacionais como a gente previne e fica atento às questões relacionadas a abuso sexual às crianças. Então, ela vai falar com a gente dessa oportunidade ir lá diretamente em Curitiba. É isso mesmo, Caroline. Diretamente de Curitiba, uma cidade maravilhosa e que nos recebe hoje, em Curitiba também, para que possa... Olha o potencial dessa tecnologia. Trazer para a gente um pouco dessa experiência e dessa vivência tão grandiosa a respeito principalmente desse assunto. seja bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua, entre e pode pegar o sofá e ficar entre nós. E sabemos que vamos aproveitar muito. Muito obrigada. Antes da Caroline começar, gostaria de agradecer o convite. eu tive a oportunidade de conhecer a Caroline no dia da defesa dela do mestrado, né? E eu já trabalhava com o livro Pipe e Fifi com os alunos, né? Porque eu também trabalho com essa temática, eu acho que é uma temática super importante e tem que estar dentro da sala de aula, né? Enfim, a Caroline, ela tem um compromisso logo para terminar, então a gente vai ter um tempo um pouco reduzido, tá? Mas tenho certeza aqui que ela vai falar com propriedade sobre um tema tão importante dentro das nossas salas de aulas. Carol, eu vou sair, tá? E aí você vai ficar com a imagem só para você se precisar de alguma coisa, você chama, que nós estamos aqui. Bom? Tá bom, combinado. Obrigada, obrigada. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não estou em Curitiba, na verdade. Vocês vão ver que eu tenho uma mistura de sotaque. Priscila, eu vi que você mandou parabéns pelos personagens Pipe e Fifi. Obrigada, Priscila. Eu estou acompanhando vocês aqui no chat também. Se de repente surgir alguma pergunta e eu puder responder no momento que eu estou ali com as ideias, né? Às vezes a pergunta se encaixa exatamente em alguma coisa que faz parte do fluxo da fala, tá bom? Mas eu não estou em Curitiba, eu estou no Rio de Janeiro. Então, eu nasci em Curitiba, morei 15 anos em Goiás, por isso que eu tenho um pouquinho desse sotaque, esse R puxado, que vocês vão perceber. E diz a lenda que eu moro no Rio, mas eu viajo tanto que eu passo pouco tempo aqui. Então, no Rio, eu vim para gravar um programa para o Pura, eu não estava aqui. Daqui, eu já troco as roupas da minha mala e já continuo em outros lugares aí do mundo. E Pipe e Fifi vão me acompanhando pelo mundo também. Então, a minha primeira formação é em pedagogia, eu tenho uma grande paixão, assim, por esse curso. Eu sou da época que existia magistério, então eu fiz magistério quando eu tinha 14 anos, que eu entrei no curso. Então, já era uma grande paixão, eu já tinha muito interesse pela sala de aula, principalmente por criar estratégias, criar metodologias, e tinha um grande interesse por esse universo da criança, saber como ela pensa, como ela se desenvolve, como conversar com a criança, mas principalmente como ouvi-la, que acredito que Pipe e Fifi, na verdade, nasceu disso. Vejam que eu estudei em escolas tradicionais lá de Cuitiba, de ensino tradicional. Então, muita coisa em sala de aula, eu também reproduzi com as crianças. E foi lá em Goiás que eu participei de um projeto chamado Escola de Ser, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar esse projeto, apesar dele não existir mais, ele funcionou durante 10 anos, em uma cidade lá no interior de Goiás, chamada Rio Verde, e esse projeto ficava na periferia dessa cidade, um dos lugares que tinha maior número de denúncias em relação à violação de direitos de crianças e adolescentes. E é interessante porque foi lá na Escola de Ser que eu pude vivenciar como educadora, como pedagogo, uma coisa totalmente diferente. Não sei se vocês já ouviram falar da Escola da Ponte de Portugal, aqui no Brasil foi muito famoso na época em que José Pacheco começou a ceder bastante entrevista para a revista Nova Escola, apareceu na TV, então a Escola da Ponte de Portugal passou a ser uma referência do que seria uma educação inovadora, para desconstruir muitas das ideias do ensino tradicional, e que normalmente diz respeito, né, o desenvolvimento da criança, as demandas, as necessidades de cada faixa etária, então a Escola da Ponte foi, assim, uma grande referência para começar esse trabalho na Escola de Ser. Porque se a gente vá para pensar, né, e fizer uma crítica a esse ensino tradicional, a gente vai ver que, primeiro, né, nós funcionamos em um ambiente muito adulto-líntrico, então, normalmente está no projeto político-pedagógico que a construção do currículo deve ser feita de forma coletiva, com a participação das famílias, das crianças, mas na prática isso não acontece, então a criança chega na escola e já está tudo pronto, né, o currículo já está lá, as metodologias são muito parecidas, eu lembro quando o José Pacheco, a gente teve uma conversa, porque ele foi lá para Goiás, ele foi lá para Rio Verde, nós estávamos começando a pensar no projeto Escola de Ser, e ele falou assim, Carol, você não acha muito estranho uma sala de aula com 30 alunos, nós tenhamos 30 livros iguaizinhos, cada aluno tem o seu livro, só que esses livros são todos iguais, sendo que a gente podia estar lendo 30 livros diferentes, com 30 fontes diferentes, com 30 percepções diferentes, né, sobre um assunto, e o que a gente faz no ensino tradicional é isso, né, primeiro que a gente quer que a criança se encaixe em uma metodologia única, a gente quer que a criança se encaixe num currículo, a gente quer que a criança tenha um rendimento que nós adultos esperamos, a gente quer que naquela idade específica, nos sete anos ela esteja pronta para aprender tal conteúdo de matemática, tal conteúdo de ciências, mesmo que isso não faça parte do universo dela, mesmo que nós, pedagogos, estudemos por vários anos, que cada criança tem seu ritmo, inclusive a gente nem consegue falar o termo infância, né, a gente fala infâncias, a gente tem que falar infâncias, porque a gente tem a criança que mora no centro da cidade, a gente tem a criança que mora na periferia, a gente tem a criança que mora no campo, a gente tem as crianças ribeirinhas, a gente tem as crianças ciganas, a gente tem as crianças indígenas, a gente tem as crianças negras, a gente tem todas as questões de classe, né, nossa, são muitas crianças, né, então não tem como a gente falar de uma criança, não tem como a gente falar de uma infância, o Brasil é muito diverso, a gente tem a pluralidade, né, e a escola, infelizmente, ela tradicionalmente não tem um ritmo que possa acolher, né, normalmente a gente quer que a criança se encaixe em uma metodologia, em um formato, em uma carteira, a gente estuda que a criança, quatro, cinco anos, não está pronta para ficar sentada tanto tempo numa carteira de madeira, com um assento de madeira, mas mesmo assim a gente faz isso. A escola, ela acaba virando um local de controle dos corpos, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Isso tem tudo a ver com educação sexual e com prevenção à violência sexual, vocês já vão entender que link que a gente vai fazer aqui. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, esse ensino tradicional, eu imagino que a grande maioria de vocês participou desse, foi para uma escola que tinha esse ensino tradicional, todos enfileirados, uma carteira atrás da outra, o ícone já estava pronto, tinha semana de provas. Quem aqui não teve que medir distância para fazer a filinha, né? Quem aqui não teve que baixar a cabeça? E só depois que toda a sala tivesse todo mundo com a cabeça baixada, assim, na carteira, daí sim podia sair. Quem aqui não teve que guardar todo o material para fazer a prova? deixa só a caneta em cima da mesa, e aí organiza as filas, são rituais que muitas vezes a gente tem alunos aqui, lá do Nordeste, alunos lá do Rio Grande do Sul, e que vão falar, puxa, Carol, é verdade, olha, eu lembro disso. Quem aqui não teve que fazer aquela organização, né? Fila de menino, fila de menina. Ou então, olha, fila por tamanho, aí vinha a criança mais baixinha para a criança mais alta. E assim a gente ia se organizando ali, né? Essas escolas tradicionais, elas repetem muito, e elas envolvem muito controle dos corpos. Quem aqui não teve que falar, professora, posso ir no banheiro? Eu me tornei professora universitária, e os meus alunos de pedagogia pediram para ir para ir no banheiro. Eu dava aula de filosofia e sociologia, eram disciplinas comuns para vários outros cursos. Então, eu dava aula para economia, para contabilidade, matemática, biologia. Davam lá, às vezes, os caras de 50 anos fazendo faculdade, levantando a mão para pedir para mim para ir no banheiro. Olha só como a gente carrega e continua reproduzindo coisas que a gente viveu lá na escola, né? Isso é tão comum que, às vezes, a gente não para para pensar caramba, o que é esse território, né? O que a escola faz? O que a escola recebe essas crianças? E a escola é um território predominantemente educêntrico, né? Está tudo centrado na gente. Os professores, o quadro é para a gente, tem aula expositiva, né? A gente escolhe os livros, a gente administra o que está acontecendo ali, a gente administra os projetos, a gente na sala dos professores, separada, para a gente ter os 15 minutos de folga, né? Porque cuidar de criança e dar aula para criança, principalmente no ensino tradicional. Deixa o professor mais cansado, ele tem que começar a cuidar da voz, mas isso pudesse ser diferente, né? Alguém aqui até está falando, sim, mas cada um aprende de um jeito no seu tempo, né? A Mari Miranda falou isso. Isso é tão importante, né? E é isso mesmo. Nossa, Carol, mas será que tem um jeito de ser diferente? O Zé Pacheco trouxe exatamente essa nova percepção. Para quem ainda não conhece a escola da ponte, depois dá uma pesquisadinha. Não precisa ir tão longe lá em Portugal. Vocês podem procurar, por exemplo, aqui no Brasil, a escola Amorim Lima, que é uma escola da periferia de São Paulo, que resolveu falar, ó, aqui não vai dar certo esse negócio de escola tradicional, e tudo dividido por turma, tudo por faixa etária. Vocês sabiam que na LDB não existe a obrigatoriedade de organizar salas de aula por faixa etária? Primeiro ano, seis anos. Segundo ano, as crianças a partir de sete. A LDB não transpõe isso, não. Não existe essa obrigatoriedade. Às vezes, os educadores nem sabem disso. E falam, nossa, nem sabia que podia ser diferente. Pois é, e pode. Então, vocês podem ir na Amorim Lima, Projeto Gente. Tem um monte, tem mais de 200 escolas aqui no Brasil que resolveram desconstruir esse formato tradicional e começar a olhar a criança contra os outros. Agora, eu vou contar para vocês o que eu vivi lá na escola de ser, que eu acho que foi o sonho de princesa de uma pedagoga. O sonho de rainha. Por quê? Olha só, a escola de ser era um projeto do contraturno escolar. Então, claro que a gente tinha mais flexibilidade para construir conteúdos, as oficinas e o nosso currículo. Mas o que eu vivi lá foi esse exercício de ser aquela professora, diretora, adulta, que estava sempre resolvendo as coisas, que queria deixar tudo pronto para receber as crianças naquele modelo nacional. O que nós nos propusemos lá foi fazer uma desconstrução totalmente do que a gente tinha aprendido e silenciar para passar a fala para a criança. Foi aí que eu descobri um mundo novo. Porque, na verdade, o que a gente aprende dos livros, olha, a criança com sete anos, ela tem tal capacidade. Aí a gente pega Piaget, a gente pega Vygotsky. E aí, de repente, a gente vai descobrir que, peraí, não dá para estudar Piaget, se a criança que eu estou aqui, atendendo, a criança que está vindo até esse espaço é uma criança que nasceu aqui no interior de Goiás, que está na periferia, que aprendeu um monte de coisa, e vê todo dia violência ali na frente dela, que sai para andar de bicicleta. Aquela criança ali, ela vem de um outro universo e ela tem muita coisa para ensinar. Na escola de ser, eu fiz esse exercício de falar, peraí, será que realmente eu sei tudo como adulto? Será que eu realmente sei tudo como diretora pedagógica? Ou está na hora de ouvir as crianças? Então, a escola de ser, ela tinha esse formato de casa, até porque era uma casa. Esse foi o espaço que a gente encontrou e a gente resolveu deixar exatamente o cara de lar. Então, a gente deixou biblioteca, a gente deixou cozinha, a gente deixou pomara, a gente deixou horta, porque a gente não queria que se conhecesse uma instituição escolar, como tantas outras instituições tradicionais. Então, a gente, a cozinha era um lugar de aprendizagem, o nosso espaço de jardim era um lugar de aprendizagem, a lavanderia, que a gente ainda deixou lá, era um lugar de aprendizagem, qualquer espaço. E a gente expandia também, saía dos muros da escola de ser e a praça também era a nossa sala de aula. e ali a gente tinha assembleia duas vezes por dia. E foi uma coisa muito impressionante, porque as crianças, elas passaram a desenvolver muito no MII. Então, a gente atendia crianças de 5 anos até 15, a gente tinha adolescente de 16, 17, mas eram 40 crianças por ano, e todas elas, de várias idades, conviviam. Então, a gente tinha turmas, inclusive, que tinham crianças de 5 anos e de 7 anos, da mesma turma. Como isso é possível? Aí que tá, a gente precisa começar a desconstruir algumas ideias que a gente tem, justamente por a gente ter vivenciado esse processo tradicional. Muitas vezes, a gente não imagina que outra coisa pode funcionar, mas outra coisa funciona. Escola não é o prédio. Escola não pode ser o prédio. Escola é todo lugar e hora de aprender. E ali na escola de ser, a gente conheceu uma outra criança que não está nos livros, uma outra criança que não está na teoria, que é a criança que tem possibilidade de desenvolver autonomia, de gerir o próprio tempo, de ir em busca de conhecimento, de organizar as próprias assembleias. Para vocês terem noção, as próprias crianças faziam assembleia, então, não era um adulto que falava bom dia, o que nós vamos conversar hoje? Quais são as regras que a gente vai estabelecer? Tudo isso era feito pelas crianças, os adultos estavam lá para mediar. Então, a gente saiu daquela posição verticalizada, que o adulto é autoridade e a criança está aqui para receber, para ouvir, para ter aula expositiva e a gente veio numa posição mais horizontal, em que a gente passou a ouvir as crianças e passou a passar a responsabilidade para elas. Então, todo começo de ano, as crianças escolhiam o que elas queriam aprender. Aula de circo, aula de música, queriam aprender a tocar violão, elas queriam aprender a fazer horta, elas queriam aprender a consertar os próprios brinquedos, elas queriam aprender inglês, então elas propunham tudo o que elas imaginavam, que elas, que fosse ser interessante para a vida delas e a gente ia mediando e tentando em busca dessas oficinas. Essas crianças também resolviam em assembleias as tretas, como elas chamavam, as tretas do dia. Então, as próprias crianças iam gerindo essas questões, iam gerindo também os problemas de relacionamento, os problemas com as regras que iam surgindo e para mim, como pedagoga, ter uma criança que lá era uma casa, recebia a conta de luz, porque às vezes alguém tocava a campainha e era a própria criança que ela atendia, assim como eram as próprias crianças que atendiam o telefone da instituição. Então, ver uma criança de seis anos, falando, Carol, olha como veio essa conta de luz, a gente gastou mais luz do que no mês passado, alguma coisa está errada. E levar isso para a assembleia era uma coisa linda, porque as crianças sentiam que aquele espaço era delas, porque eram elas que estavam administrando tudo. Tem um barulhinho aqui, Aline Teixeira, não sei se alguém chegou na sala. É coisa, vocês me chamam, tá, gente? O pessoal que está organizando aqui o evento. A escola de ser era esse espaço em que eu fui muito feliz como pedagoga, porque eu vi criança que tem oportunidade de se apropriar do próprio processo de aprendizagem a uma criança que nós, adultos, que estamos muito apegados a essa teoria tradicional, a gente acaba não conhecendo. Quando a gente tem coragem de dizer, eu quero te ouvir, o que você quer aprender, conte a tua história de vida, conte como que você quer que esse espaço seja. Na escola de ser, as crianças escolhiam a decoração, não estava tudo pronto, não estava tudo enfeitado para receber a criança. Enfeitavam eram as próprias crianças. Elas decidiam onde ia ficar a biblioteca, a cozinha também era um espaço em que elas aprendiam. A gente não tinha sala dos professores para a gente se trancar lá dentro com um lanchinho diferente, com um banheiro diferente. Era tudo compartilhado. Nós, quando precisávamos fazer alguma reunião em um ambiente, quando era um assunto particular, era um assunto que houve a privacidade da vida de uma criança, se a gente ia para uma sala de aula ou fechava a cozinha. Mas, o tempo todo, nós professores, eu como diretora, a gente estava convivendo com as crianças, comendo na mesma mesa, usando o mesmo banheiro, sentando no chão junto com ela, lendo os livros, e nossos livros ficavam na biblioteca, porque a gente se propôs justamente a ter essa convivência horizontal. e eu sempre brincava com os outros professores que tinha dia que a gente pensava, gente, para que a gente existe dentro dessa instituição? Porque as crianças passaram a gerir tudo, inclusive o próprio tempo. Então, elas tinham o quadro de tarefa e elas, durante toda a manhã, elas podiam participar das oficinas, mas dentro daquele horário, lembrando que o recreio tinha uma hora, por que o recreio tinha uma hora e não 15 minutos? Porque uma das crianças falou em assembleia, Tia Carol, em 15 minutos não tem como a gente comer, conversar, brincar, ligar e fazer as pazes. Foi isso que eu aprendi com essa criança, né? Eu também não gostava do recreio de 15 minutos. E ali, quando começou a escola, eu disse, por que eu estava reproduzindo o recreio de 15 minutos? Não sei, mas eu estava, até que uma criança veio e falou com tanta sabedoria, né? Esse não é um espaço para a gente aprender e conviver com os outros? E eles foram convencendo os adultos primeiro a passar o recreio de 15 para 30 minutos e depois para uma hora. Assim, eram os nossos recreios, porque, de fato, a criança não aprende só quando está com o livro, quando está escrevendo, quando está lendo, quando está fazendo algum projeto, quando está montando um quebra-cabeça pedagógico para aprender algum conceito. Essa criança aprende bem no ócio. A gente precisa de um tempo para acalmar o coração, acalmar a mente, passar na nossa vida. A gente precisa até de um tempo para uma soneca, que é o que tinha na escola de ser também, rede, e tirar a soneca. Ou chonete, tinha criança que acordava quatro da manhã para arrumar o irmãozinho. Então, ela tinha sono no meio da manhã. E aquele é um espaço que a gente dizia assim, eu te respeito e eu respeito a tua história. E aqui você pode sonecar. Que bom se toda instituição fosse assim, que bom se toda escola fosse assim, porque a escola, na verdade, deveria ser assim. Mas calma, eu sei que a gente ainda está caminhando para começar a perceber essas mudanças. a pandemia agora vai mudar da nossa percepção de quem é a criança, do que é a escola, de quem é o professor. O importante é a gente saber que é possível fazer diferente, porque se a gente fica reproduzindo esses rituais que muitas vezes a gente nem sabe porque existem, a gente só faz o que fizeram com a gente, a gente não consegue uma grande mudança. A gente só vai reproduzir o que a nossa sociedade já é. Sabe que está no mundo capitalista, a gente sabe que a nossa história aqui no Brasil é uma história que se constrói a partir do racismo, a partir da época da colonização, de muita violência, não é à toa que as crianças ainda são educadas por meio da violência, com o uso de palmada. Então, muitas vezes, a escola reproduz violência, reproduz racismo, reproduz as questões de classe, ela reproduz também a violência de gênero. E a gente precisa fazer com que a escola seja um agente de transformação. Quando é que vai entrar a educação sexual nisso, Carol? A educação sexual entra agora primeiro nessa experiência que eu tive na escola de ser, porque ali, como pedagoga e como adulta, eu tive que aprender que a criança era diferente daquela criança dos livros. Eu tive que aprender a parar um pouquinho de falar, e eu vi o que as crianças tinham para dizer, eu vi o que elas pensavam sobre o mundo, eu vi o que elas não gostavam que os adultos fizessem, eu vi quais eram as dores, eu vi como elas queriam usar o tempo, eu vi quais eram os sonhos delas, eu vi o que elas tinham passado, eu vi também as histórias de violência que elas estavam vivendo, porque quando a gente não tem tempo e o cronograma do dia está cheio de conteúdo, a gente não consegue olhar para essa criança inteira, essa criança real, a criança não é só o cérebro, a criança não é isso aqui que tem que ir para casa cheia de crescimento, a criança é um ser completo, e ela é um ser sexuado também, muitas vezes vocês sabem que a infância é uma construção social, e ela é uma construção muito recente, e nós ainda temos algum resquício, essa criança imaginária de que a criança é um ser puro, inocente, quase que parecido com um anjo, a gente santifica essa figura da criança, e o problema é que quando a gente faz isso, a gente se afasta dessa criança real, essa criança real é uma criança inteira, é uma criança com ideias, com história de vida, é uma criança sexuada, ou seja, que tem sexualidade, é uma criança que teve suas dores, é uma criança que tem dúvidas, é uma criança que tem desejos, enquanto a gente não olha essa criança completa, a gente não consegue entender essas demandas. Bem, quando a gente fala, né, desse processo de ensino-aprendizagem, desse lugar que a escola que não precisa ser um lugar físico, e também quando a gente fala de educação sexual. Então, Pipo e Fifi, ah, se daí, eu nunca planejei ser escritora, eu acabei virando escritora, porque eu precisava de um material que conversasse com os meus alunos sobre violência sexual, sobre toques, sobre anatomia, sobre como dizer não, sobre como buscar ajuda, então eu não tinha planos na minha vida de me tornar escritora um dia, mas quando eu escrevi Pipo e Fifi, para quem não conhece, é esse livro, que também vocês acham em PDF, vocês acham vários vídeos aí gratuitamente, para vocês verem qual que é a história, né? A Spip Fifi de 2012 vem de toda essa experiência, tanto na educação inovadora, conhecendo o Zé Pacheco, conhecendo o Francesco Tonucci, que é um pedagogo italiano incrível, conhecendo um pouco de M. Ricler de Francois Doutor, e conhecendo principalmente os meus alunos e alunas, porque às vezes eles ficam um ano com a gente, se a gente não se propõe a conhecer de verdade, e não se conhece alguém só falando, 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 a gente conhece alguém ouvindo, essa pessoa tem para falar, se eu não tivesse feito isso, possivelmente eu não teria chegado em Pipo e Fifi. E quando eu fiz especialização em educação sexual, eu já estava com todas essas ideias se entrelaçando, e que eu comecei a perceber, poxa, meu ponto de partida tem que ser ver essa criança, e essa criança é uma criança sexuada, que tem tudo isso que eu disse para vocês, desejos, emoções, sentimentos, história de vida, e a partir disso, quais são as demandas, quais são as necessidades dessa criança. Sendo essa criança um ser sexuado, a gente precisa levar em conta que educação sexual é um direito. Sexualidade, gente, quando eu falo que é um ser sexuado, o senso comum se assusta com esse termo e fala, como assim que a Carol está dizendo que a criança tem sexualidade? Quando a gente fala que a criança tem sexualidade, a gente está falando, ei, é uma criança completa que tem sentimentos, emoções, que tem dúvidas, que percebe o mundo à sua volta, que vê que tem uma pessoa da família que está grávida, e ela vê o bebê lá dentro, e ela quer saber o bebê vai sair daí. Mais do que isso, porque explicar como vai sair não é tão difícil. Agora, a criança quer saber como é que foi parar ali dentro. Os adultos se assustam, acham que a criança, nossa, mas ela já está tendo esse tipo de ideia, gente, está na cara dela, o barrigão está ali. É muito saudável que a criança queira saber como é que o bebê foi parar dentro daquela barriga. Então, essa criança está curiosa com o próprio corpo, assim como ela botou o pezinho da boca quando ela era bebê e a gente estava trocando a fralda, essa criança também vai tocar nos órgãos genitais. Porque quando ela toca aqui no cotovelo, é assim que ela aprende que o cotovelo é dela. Quando ela toca na própria orelha, é assim que ela aprende que a orelha é dela. Ela não nasce com essa percepção. E quando ela toca nos órgãos genitais, no bumbum, nos mamilos, ela também está aprendendo que o bumbum faz parte dela. Essa é uma criança real, essa é uma criança completa, essa é uma criança que vai estar o tempo todo expressando também essas vivências da sexualidade. Então, sexualidade quer dizer que essa criança tem essa energia, né? Essa parte da nossa personalidade faz com que ela busque bem-estar na relação com ela mesma ou com o outro. Quando ela nasce, ela já busca bem-estar. Seja por meio da amamentação, seja porque ela quer colinho, ela quer afeto, ela não quer sentir, ela não quer se sentir sozinha, então ela chora para pedir o bem-estar. Ela chora para avisar que está sentindo mal-estar. E a gente, ao longo de toda a vida, a gente busca bem-estar, né, gente? Na adolescência, a gente busca de um jeito diferente, na vida adulta, quando a gente está na terceira idade, a gente não para de buscar bem-estar. Isso que é sexualidade. Claro que com pouco tempo que a gente tem, esse conceito ainda está muito limitado. veja que a sexualidade tem outras dimensões, né? A dimensão social, cultural, até geográfica, crítica, né? Veja só como a educação sexual virou pauta política, principalmente nas eleições, né? Ah, a educação sexual vai erotizar todas as crianças, olha que absurdo. Ah, estavam distribuindo uma mamadeira de piroca. Gente, é uma mamadeira de piroca. Tomara que alguém faça uma tese sobre essa mamadeira de piroca e por que pessoas realmente acreditaram que em São Paulo uma creche estava distribuindo mamadeiras em pico em formato de pênis para leite para as crianças nas creches. Alguém precisa estudar isso porque muitas pessoas acreditaram e compartilharam. Então, assim, essas questões de sexualidade, como sexualidade é um tabu, elas viram pauta política, né? Para causar toda essa mobilização, todo esse pânico moral. Então, a sexualidade, veja, ela tem todas essas dimensões, né? Quando eu digo política é porque ela tem que é utilizada como uma arena de disputas, né? De poder. E quando eu digo que tem a dimensão cultural é porque, por exemplo, em outras culturas pode ser que o padrão de beleza seja diferente. Lá na Europa não tem problema as mulheres deixarem o cabelo, por exemplo, o cabelo grisalho crescer, né? Mas não significa que a mulher é desleixada aqui no Brasil. Normalmente se diz assim nossa, mas ela está acabada, hein? Quando uma mulher envelheceu. Gente, quando uma mulher envelheceu. Envelheceu um processo natural. E aqui na nossa cultura quando uma mulher não está com preenchimento não está maquiada com o cabelo pintado a gente fala nossa, mas ela está acabada, hein? Ela não soube envelhecer. Então, essa noção também o padrão de beleza, né? O papel da mulher como é que a gente educa os meninos como é que a sociedade bebe as relações homoafetivas se a sociedade aceita ou não legalmente, né? O casamento homoafetivo enfim, tudo isso que são questões culturais críticas sociais, né? Então, a sexualidade vai contar com todas essas dimensões. claro que eu adoraria ter umas cinco horas aqui pra ficar com vocês e a gente só discutir sexualidade. Mas é pra vocês entenderem ah, então criança tem sexualidade? Bebê tem sexualidade? Tem. E eu não tô falando de atividade sexual tô falando de algo muito maior que isso que é o princípio é a busca do bem-estar o ponto de partida pra gente entender é a busca do bem-estar e um bebê busca o bem-estar o tempo todo. Essa é a criança completa. E essa é a criança que a gente vai pensar quando a gente pensa na educação sexual lembrando, gente que a educação sexual ela pode ser entendida, né? Tanto a educação sexual informal aquela que acontece querendo ou não falando ou não com a criança que todos vocês e todas vocês tiveram. Ó, Simone aqui lembrou Paulo Freire claro, quando eu tava falando de educação inovadora de José Pacheco falei do Francesco Tonucci claro, Paulo Freire até José Pacheco ele é um grande entusiasta de Paulo Freire Paulo Freire com certeza tava na nossa fundamentação teórica eram pessoas aqui que falaram também do projeto âncora em Cotia, São Paulo sim, projeto âncora que José Pacheco também deu aquela arrancada inicial e que se transformou num grande projeto nós temos muitos aqui no Brasil né? Tô tentando acompanhar vocês aqui tá, gente? Depois eu deixo www.ncotia.com aliás é só digitar escola de ser que vocês vão encontrar um monte de projetos e um monte de reportagens a gente trabalhava sete anos atrás gente feminismo pra criança empoderamento de meninas quando isso nem tava na moda ainda então a gente tinha projetos bem bem bacanas tá? vamos lá então essa é a criança sexuada e quando eu vou falar de educação sexual esse que tem que ser o ponto de partida né? a minha primeira especialização foi em educação sexual depois eu ainda fiz outras especializações em sexualidade humana e o mestrado foi em educação sexual meu trabalho sempre esteve voltado pra enfrentamento à violência sexual né? eu tive grandes surpresas nessa caminhada como eu trabalhava no interior de Goiás em um projeto que normalmente as crianças eram engenhadas pelos CREAS pelo Conselho Tutelar pelo Ministério Público então eram crianças que tinham sofrido algum tipo de violência e a gente foi se tornando referência em atendimento de crianças que tinham sofrido violência sexual então ali que meu universo se expandiu e eu tive uma experiência que foi muito interessante eu vou dividir com vocês porque como pedagoga isso na verdade definiu a minha caminhada profissional eu já estava trabalhando com educação sexual nas escolas nas escolas públicas e eu lembro que eu estava em uma em um projeto em que a gente explicava para as crianças de onde vêm os bebês até porque tudo começou porque um dos alunos primeiro ano chegou segunda-feira uma segunda-feira ensolarada imagine de manhã despretensiosa só que tinha acontecido uma coisa muito interessante na vida dele a irmãzinha tinha nascido no final de semana então ele foi visitar a irmãzinha no hospital tinha sido parto normal mas a mãe ficou de um dia para o outro lá no hospital e quando ele foi visitar a mãe ele perguntou como que a maninha nasceu e a mãe contou para ele super sincera e super honesta e contou o que foi parto normal de onde nasceu a irmãzinha aí é claro que ele chega numa segunda-feira despretensiosa e ele conta essa novidade para todos os seus amigos para todos os colegas ele juntou o grupinho e falou assim galera é o seguinte aconteceu uma coisa linda no final de semana muito legal quero contar para vocês nasceu a minha irmãzinha aí os alunos mal e aí ele falou e eu vou contar para vocês como ela nasceu nos alunos imagina um monte de criança de seis anos aí ele falou ela veio da pepeca da minha mãe aí aquilo causou um alvoroço total e completo imagina um monte de criança de seis anos descobrindo que a irmãzinha do colega veio da pepeca da mãe até porque não é uma coisa que a maioria sabe os adultos costumam esconder então as crianças estavam assim elétricas quando a professora chegou nessa sala não era eu a professora dessa turma eu trabalhava nessa escola e as crianças estavam no alvoroço completo achando aquilo muito bizarro porque em princípio as crianças aprendem que uma pepeca é para fazer xixi como que a irmãzinha do fulano tinha nascido por ali e aí causou todo esse alvoroço e essa escola me chamou e não era não é o ideal o ideal é que os professores tenham esse suporte tenham essa preparação para ir administrar ali aquele momento de contar de onde vem os bebês que não era nada mais do que a verdade mas é claro que a gente na nossa formação inicial a gente não é preparado para isso a gente não tem uma formação específica e a gente fica na dúvida porque nós viemos de uma nós fomos de uma geração que foi voltada na ditadura do silêncio nos contaram de onde vem os bebês e a gente também não sabe como fazer isso com as crianças e aí foi muito interessante porque me ligaram falaram assim como se eles estivessem ligando para a FBI foi uma muito engraçada que a escola falou que aconteceu uma coisa aqui nasceu a irmãzinha de um dos nossos alunos e ele contou aquela informação para o resto da turma eu falei mas que informação então ele ele revelou na verdade para os outros colegas aquela informação e a gente só faltava falar por código era muito engraçado porque parecia que ele tinha liberado um dado sigiloso assim do FBI sei lá o que foi muito engraçado e eu não esqueço a atenção com a qual a escola estava lidando com aquilo e foi muito engraçado né aquele momento e a gente decidiu contar para as crianças de onde vem os bebês de uma maneira organizada né então a professora falou para a turma olha vou contar para vocês de fato isso é verdade eles vão estar mentindo é assim que os bebês nascem mas vamos combinar o seguinte eu vou vir com materiais bem bacanas e aí a gente vai conversar sobre isso e eu não vou esquecer de falar com vocês então nesse projeto especificamente a gente pensou pelas famílias assim que aconteceu essa 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 treta lá em sala de aula a escola a escola resolveu pensar de uma maneira organizada com materiais de qualidade contar para as crianças de onde vem os bebês e colocar as famílias nesse processo também então as famílias foram chamadas conheceram o nosso material na época não tinha escrito Fifi ainda bonequinhos sexuados finalmente fui lá para fazer esse projeto junto com a professora depois a gente conversar com os pais e contar para eles tudo o que ia acontecer a linguagem que a gente ia utilizar as imagens que a gente ia usar ficaram bem mais tranquilos então viraram nossos parceiros nessa troca e aí chegou o grande dia calma que vocês já vão entender porque eu estou contando toda essa história chegou o grande dia de contar para as crianças então de uma maneira mais didática e vocês sabem que nessa idade a criança precisa de imagens ela precisa do concreto porque a gente já viu muito como é que é o corpo por dentro a gente faz sentido falar que o espermatozoide chega no óvulo a criança ela precisa conhecer os processos ela precisa olhar ela precisa folhear ela precisa entender olhar com mais cuidado ah nosso corpo é assim por dentro ah então é assim que funciona então a gente utilizou bonequinhos sexuados a gente utilizou livros e tem um momento que eu conto a hora do Fred e da Flor era a história que a gente são dois adultos que são dois adultos que trabalham na mesma empresa então tem toda uma história que dura 40 minutos a criança entender o que é o processo de se conhecer se apaixonar passar a confiar um no outro o que é consentimento então não é só contar a parte de anatomia biologia e fisiologia né falar de onde vem os bebês é falar de outras coisas é falar de consentimento é falar de privacidade é falar de confiança é falar de responsabilidade então a história ela englobava tudo isso e em um certo momento dessa história depois que eu contei tudo o Fred e a Flor já namoraram já confiam já tomaram sorvete enfim e aí eles resolvem ter um relacionamento e aí eles resolvem ter um bebê adoraria também contar pra vocês mas é 40 minutos de uma história de amor e aí eles resolvem ter bebê e quando a gente vai contar pra criança a gente utiliza bonequinhos sexuados né esse momento que a gente fala de consentimento de privacidade a gente aproxima esses bonequinhos né pra fazer sentido pra contar da onde sai o espermatozóide e como eles chegam no ovo tanto que eu aproximei os bonequinhos que são adultos e estavam nus e eu fiz isso aqui e eu levanto a mão você sabe que criança participa o tempo todo né quando a gente tá contando história o tempo todo eu tenho vestido igual ah eu gostei dessa menina ah minha prima tem o cabelo igual e essa menina levantou a mão com muita espontaneidade e ela falou assim meu tio faz essa brincadeira comigo quando ela contou isso veja que ela contou na frente de todos os outros colegas e ela não me contou né com teor de denúncia ela não tava pedindo ajuda em princípio né a maneira como ela se expressou não era um pedido de ajuda vindo dela ela estava apenas dividindo uma coisa que sempre acontecia com ela então ela olhou os bonequinhos e falou essa é a brincadeira que o meu tio faz comigo e naquele momento eu entendi do que ela tava falando eu agradeci que ela dividiu essa informação comigo e falei eu vou terminar a história depois a gente vai conversar eu e você e você vai me contar um pouquinho mais se você quiser né pra que ela não continuasse falando de algo que fazia parte da história individual e que possivelmente envolvia violência sexual pra importar a história essa menina era abusada pelo tio desde que ela era bebezinha possivelmente né então criança começa a ter memória e lembranças normalmente a partir de 4 5 anos do que ela viveu tem algumas crianças que tem flashes do que viveu antes então a gente nunca vai saber se essa menina começou a ser abusada antes disso né antes das lembranças que ela que ela tinha mas como o tio cuidava dela desde que ela era bebê que a mãe né que era irmã desse tio saia pra trabalhar é muito possível que desde muito cedo ele já abusava dela então a criança que é abusada desde muito novinha ela lida com esse processo de uma maneira muito naturalizada e aí vocês devem estar pensando Carol mas como assim como assim que ela revelou uma coisa dessas né no meio de uma história bom então algumas coisas que a gente tem que observar primeiro é que essa situação mudou o resto da minha vida porque eu passei a ter um olhar para a violência sexual e aquilo aquela situação confirmou uma coisa que eu já estava lendo nos livros há muito tempo quando você está falando de questões de sexualidade de corpo quando você tem um ambiente seguro para a criança se expressar para a criança fazer as perguntas que ela precisa para ela falar sobre diferenças anatômicas você cria esse ambiente seguro de diálogo né então a criança ela se sente à vontade para dividir coisas que em outros ambientes ela não divide por quê? porque o adulto faz repreensões porque o adulto se sente constrangido envergonhado ou ele a criança ou a criança percebe que está incomodando e constrangendo o adulto né quando ela pergunta ah por que a mamãe tem a pepeca peluda e eu não e aí o adulto fala nossa por que você está falando isso menina e aí a criança já se assusta e ela vê poxa o adulto está censurando ah então talvez eu não possa falar dessa parte do porquê ou eu assusto o adulto ou o adulto se afoga com a comida né o adulto começa a rir ou ele sai de fininho então a criança ela vai aprendendo a editar a fala dela ela deixa de perguntar porque ela saca que aquilo ali causa um constrangimento uma braveza um espanto no adulto né mas a curiosidade está o tempo ali quando você fala gente eu não estava numa aula de educação de prevenção de violência sexual não estava falando de violência sexual eu estava falando de onde vem os pés só que esse ambiente que foi criado de confiança que a gente estava falando de intimidade de corpo com muita com muito respeito mas também com muita naturalidade e honestidade isso criou exatamente esse caminho que essa criança precisava para pedir ajuda né e foi o que essa o que essa menina fez então gente educação sexual não é só falar sobre dizer não sobre partes íntimas onde o adulto pode ou não pode tocar né que toques nas partes íntimas não são permitidos que adulto que quer guardar segredos sobre carinho não pode isso tá errado não é só sobre isso que a gente tem que falar com as crianças a gente precisa que elas saibam dar nome para essas partes do corpo que elas saibam falar pênis vulva peitos que elas saibam pode ser pelo apelido Carol pode? não tem problema peraí que meu fone caiu aqui pode ser pelo apelido pode pode ser pelo apelido não tem problema nenhum quer falar pibi quer falar pepeca pode falar pode falar desde que exista essa parte do corpo o ideal é que a gente fale os nomes os nomes formais porque não tem problema nenhum falar pênis e vulva mas tem famílias que ainda se sentem constrangidas então quer falar apelido fala desde que fale que essa parte do corpo exista então assim prevenção de violência sexual gente não vai acontecer só quando a gente ensinar a criança especificamente como buscar ajuda o que é toque abusivo o que é violência sexual não a gente precisa preparar a criança precisa ter ferramentas suficientes primeiro para entender que o corpo é dela você só vai dizer não se ela entender que esse corpo é dela infelizmente nós adultos passamos o tempo todo dando mensagens contrárias a isso é uma coisa muito simples que eu já falei necessidade muito básica que é fazer xixi a gente controla também a criança na escola justamente porque a gente tem o ensino tradicional é muita criança dentro de uma sala de aula o professor tem que controlar todas aquelas crianças porque esse é o formato do ensino tradicional é muito conteúdo é muita regra é muita disciplina claro que você não vai deixar as crianças irem no banheiro a hora que elas querem mas olha só que interessante pensem bem o que a gente faz quando a criança quer fazer xixi ela tem controle sobre o próprio corpo não o que ela faz ela levanta a mão e pede para um adulto eu posso fazer xixi professor eu posso tomar água gente se uma criança tem que pedir licença e tem que perguntar para um adulto se ela pode matar a sede não é muito bizarro que a gente queira fazer prevenção de violência sexual falando para ela olha o corpo é seu você pode dizer não esse corpinho é seu e é tão especial será mesmo que os adultos estão passando essa mensagem para ela o corpo é dela tinha uma coisa que eu fazia gente desculpa que eu só tenho coca aqui perto de mim tá era para ser água chique num copo mas eu não tive tempo disso e é uma coca eu estou tomando peraí só para eu molhar minha garganta é eu estava falando do controle do corpo gente eu como professora já fiz uma coisa horrorosa porque como a gente tem muito conteúdo a gente não tem tempo para lidar com as relações da criança infelizmente né com as comunicações das crianças com a resolução de conflitos então a gente tenta ajudar a criança de uma maneira militar quando vem duas crianças que brigaram vamos colocar uma situação hipotética as crianças brigaram porque uma pegou o brinquedo da outra então elas estão tão acostumadas dos adultos ficarem mandando que elas nem tentam resolver entre elas elas vêm chorando para um adulto para o adulto tomar aquela decisão então essas crianças vem os meus alunos faziam isso e fulano pegou sei lá pegou a minha caneta pedeninha e aí o outro fulano fala ah mas é parecida com a minha e aí eles ficam brigando e aí o adulto quer resolver tudo rapidamente fala fulano devolve a caneta para ela aí aquela que teve a caneta né furtada ou sei lá é enfim que não queria emprestar e que teve o objeto lá pegou pelo outro fulano fala ah tá pronto agora tá tudo certo pronto agora teu amigo já devolveu agora pede desculpa para ela para aquele que pegou a caneta e esse fulano que pegou a caneta nem refletiu sobre o que ele fez mas um adulto tá mandando ele pedir desculpa ele fala desculpa não porque ele quer porque o adulto mandou aí a gente fala para outra criança ó ele pediu desculpa o que você disse para ele criança pai eu desculpo você mas ela nem quer desculpar ela tá magoada para caramba ainda e aí a gente piora a situação falando agora se abraça pronto dá um abraço no seu amigo pronto viu fizeram as pazes todo conflito entre crianças a gente resolve dessa maneira eu já fiz isso como professora e tem muito adulto que repete né então a gente vai cometendo um erro atrás do outro primeiro a gente força aquele que fez alguma coisa errada a obedecer um comando nosso ele não refletiu depois a gente força a criança que foi magoada a perdoar sendo que às vezes ela não tá pronta pra isso nós adultos vamos combinar né que quando a gente tá magoado a gente bloqueia no whatsapp bloqueia no facebook bloqueia no instagram sei lá se tem como bloquear no tiktok porque eu não tenho tiktok mas se tiver como bloquear no tiktok vocês devem bloquear no tiktok também esse é o adulto quando tá magoado né mas a criança não a criança a gente acha que precisa a gente acha que ela tem que resolver que ela sente menos que ela não se magoa né que ela não tá tão triste não é assim né gente então a gente tá o tempo todo controlando a vida da criança o corpo da criança e a gente tá o tempo todo passando mensagens diferentes daquela que a gente quer em relação à proteção da violência sexual ou então vem a avó visitar a criança e a criança não quer dar beijo a gente fala vai dar beijo sim vai lá pedir benção pra avó beija a mão do vô sim dá um abraço no tio sim que feia você tem que ser simpática e aí vai no 18 de maio a gente quer falar pra criança olha o corpo é só seu você precisar diga não tá mesmo será que a gente tá o tempo todo controlando né o que a criança vai fazer ou deixar de fazer com o corpo a hora que ela vai tomar água a hora que ela vai fazer xixi a hora que ela vai fazer cocô quem que ela vai abraçar quem que ela vai ter vai pedir benção então gente a prevenção de violência sexual é muito anterior a esses conceitos né que são conceitos que são mais óbvios o que que eu tenho que ensinar pra criança pra identificar a violência sexual antes disso ela tem que ter uma base ela tem que ter ferramentas pra chegar a construir efetivamente esses conhecimentos esses conceitos e poder colocar em prática né porque uma coisa é repetir outra coisa é realmente ter as ferramentas suficientes pra falar nossa eu vou atrás de alguém identifiquei que aquela tia de confiança eu vou dizer não percebi que o fulano tocou no meu bumbum eu preciso de ajuda isso que fizeram comigo não é carinho isso foi violência pra chegar nisso ela precisa ter toda essa base gente e essa base é na educação sexual que ela vai ter né ter orgulho desse corpo ter autoestima saber que o corpo é dela né diferenciar os tipos de toque e saber também que familiares podem cometer violência sexual e aí gente violência sexual é isso vou tomar mais um rolinho enquanto estou lendo aqui os comentários de vocês tem gente até falando assim nossa eu faço muito isso em casa talvez seja de alguma dessas coisas que eu falei né que os adultos pisam na bola a gente pisa na bola tá porque quando a gente era criança fizeram isso com a gente então a nossa tendência é reproduzir antes de refletir então agora que a gente está falando sobre isso vocês no curso de pedagogia né vale a gente pensar puxa será que eu estou fazendo alguma coisa dessa será que fizeram comigo quando eu era criança e agora eu posso mudar tá é isso mesmo eu estou vendo vários comentários aqui bom gente agora o que é violência sexual violência sexual gente é muito mais do que o contato sexual né o contato é o contato físico sexual o abuso sexual ele pode acontecer sem esse contato ok é mostrar pornografia para criança considerado violência sexual é abordar a criança ou adolescente pelas redes sociais é pedir que a criança tire fotos de partes íntimas é falar para a criança que ela está participando de um concurso se ela tirar a foto dela de calcinha gente isso acontece muito tá às vezes não tem contato físico propriamente dito mas não deixa de ser violência sexual não deixa de ser crime tá então a violência sexual pode acontecer com ou sem contato físico é tem adultos por exemplo que recitam vendo a criança tomar banho recitam mostrando o genital está de forma erotizada e obscena para outras pessoas e para crianças e aí a gente tem violência sexual com contato físico tá que não é só envolvendo penetração mas a tentativa de ter penetração uma masturbação os beijos maliciosos os toques com o objetivo de avançar para outras atividades sexuais tudo isso é violência sexual e a gente tem também a classificação da violência sexual que se tem da chuva em abuso sexual que normalmente acontece num ambiente intrafamiliar que é cometido por pessoas conhecidas que é um abuso que é progressivo não acontece em uma ação só normalmente o abusador conquista a confiança da criança os toques eles começam são toques aparentemente inocentes de carinho começa com a mão no ombro convida a criança para assistir um filme dá presente para a criança deixa a criança usar o wi-fi deixa usar celular na casa dele enfim o abusador ele se aproxima dessa forma isso é um abuso sexual que normalmente acontece nesse contexto com pessoas conhecidas a exploração sexual é que a gente conhecia como prostituição infantil como infantil juvenil não existe mais esse termo até porque quando a gente falava prostituição a prostituição pressupõe que existe uma consciência dessa toca das atividades sexuais por vantagens ou por dinheiro e a criança quando ela é colocada nessa situação ela está sendo explorada sexualmente então a exploração sexual gente não é só a troca dessa atividade sexual por dinheiro mas também pode ser por vantagens por uma noite no hotel tem crianças que fogem de casa e precisam se abrigar e tem adultos que sabem disso e supostamente acolhem a criança mas ela tem que dar alguma coisa em troca é também a troca da atividade sexual por tênis de marca por uma posição no futebol gente o abuso sexual de meninos no futebol desculpa a exploração sexual é algo muito muito acontece e ainda é muito silenciado a gente não fala sobre isso mas os meninos são abusados principalmente nas escolinhas de base e esses meninos querem muito se tornar jogadores de futebol jogadores famosos então a troca é essa às vezes um técnico às vezes um funcionário fala olha você vai virar um grande jogador eu posso te colocar para fazer tal teste em tal time mas a troca é essa e aí ali acontecem as trocas sexuais tá então tudo isso gente é violência sexual a legislação vocês vão ver é o termo estupro de vulnerável ok meninos e meninas são acusadas a estimativa que é 37% das meninas e 27% dos meninos sofram violência sexual até os 12 anos de idade tá e isso não é pouca coisa gente violência sexual é mais comum do que a gente imagina ela pode acontecer em todas as classes sociais em todas as etnias tá pode acontecer numa família do centro lá num bairro mais privilegiado como também no morro na favela pode acontecer em todo lugar e claro que a desigualdade social a pobreza e a miséria são agravantes né claro que a gente vai ter mais exploração sexual em lugares miseráveis porque acaba sendo a alternativa muitas vezes para as crianças até é pra pra sobreviver de alguma maneira tá então a gente precisa levar em conta também as questões de raça as meninas negras são as mais afetadas pela violência sexual tá gente veja só que a nossa história é uma história que começa com o estupro das mulheres negras e mulheres indígenas é uma história que começa com violência sexual é por isso que a violência sexual é tão pluralizada tá a gente é o quinto do mundo em número de casamentos infantis casamento infantil gente o que acontece ali é estupro o nome daquilo é estupro de vulnerável quando adulto de 20 30 anos fica com uma menina num relacionamento que pode ser informal mas normalmente essas meninas engravidam são meninas de 12 13 14 anos o nome disso é violência sexual também muita gente que acha que essas meninas escolheram será que é uma escolha quando ela não tem outras alternativas então a gente tem que pensar em tudo isso a gente precisa ver as questões de classe questões de raça pra gente entender o fenômeno da violência sexual tá outra coisa pra gente pensar quem são as pessoas que abusam de crianças normalmente são homens os maiores denunciados são homens mais de 95% aqui nas estatísticas brasileiras que a gente tem acesso ao relatório do Disque 100 é um serviço de denúncia tanto denúncias anônimas quanto denúncias formalizadas em que a pessoa se identifica então a maioria são homens e as pessoas mais denunciadas são pai biológico padrasto tios avôs nessa ordem pais biológicos são os que mais abusam de crianças porque vocês vão ver que o que motiva isso gente é uma relação de mulher não é só sobre satisfação do desejo sexual mas é a necessidade de satisfação do exercício de poder e isso tem tudo a ver com a nossa sociedade machista nós somos uma sociedade que violenta mulheres que violenta crianças então a relação do adulto com a criança também tem tudo a ver com os valores machistas porque os homens eles são ensinados a terem esse papel do patriarca o que é o papel do patriarca é aquele que controla a família é aquele que é o dono da casa que é o dono daqueles corpos não é à toa que a casa é o lugar é o lugar mais inseguro para uma mulher viver é a própria casa essa é uma informação a ONU Mulheres imaginem que aqui no Brasil o lugar mais perigoso para uma mulher é a própria casa então o patriarca ele é ensinado isso é uma construção cultural gente não é um código genético não é uma coisa que vem com a biologia tá mas ele é ensinado apropriado esses corpos ele bate na mulher e ele também se satisfaz sexualmente com as crianças que ele entende que são propriedade então não é à toa que o pai biológico é o mais denunciado na sequência vem o padrasto porque é uma relação de exercício de poder e essas pessoas gente alguém está falando que não acha isso normal não sei se vocês estão falando a Patrícia falou que já viu muitos casos de meninos serem abusados sim gente a gente tem uma coisa que se chama subnotificação os meninos como a gente vive numa sociedade machista que fala que o menino tem que engolir o choro ele tem que resolver os problemas e não pode trazer problema pra de casa que ele tem que revidar ele tem que ser forte corajoso que ele tem que ser viril a gente fala pro menino cadê as namoradinhas ele não pode chorar como uma menininha assim a gente exige muito desse menino então quando o menino é abusado é claro que ele não quer revelar a violência sexual primeiro que se ele é abusado por uma mulher mais velha que é mais raro mas acontece se ele é abusado por uma mulher mais velha seus pares se sabem isso aconteceu vão parabenizar esse menino porque isso é visto na nossa cultura como sorte não como violência cara né imagina um menino de 12 anos cara ela deu bola pra você ela te beijou na boca um mulherão daqueles então pro menino ele tem que ver isso como uma vantagem como sorte não como violência e muitos meninos são abusados sim por mulheres mas meninos são mais abusados por homens e não homens homossexuais tá gente são homo são homens heterossexuais ok então esse menino também silencia ele não é um menino que pede ajuda não é um menino que conta porque ele tem muita vergonha uma sociedade homofóbica como a nossa gente se ele revelar que foi abusado por um homem na cabeça desse menino isso tem a ver com homossexualidade tá gente mas não tem tem a ver com violência mas na cabeça do menino tem a ver com homossexualidade é claro que ele não vai revelar nós somos um dos países que mais mata a população LGBT do mundo é claro que esse menino não vai revelar tá então existe subnotificação mas os meninos são abusados sim ok e quem são essas pessoas que abusam como eu disse pra vocês não existe um código genético tá é você falar assim ah não mas olha a maioria dos abusadores são homens porque eles têm testosterona e homem tem mais impulso sexual né o homem quer fazer mais sexo o homem tem qualquer coisa ali na biologia que faz com que ele não consiga controlar é o seu impulso sexual ok na verdade não tá gente os homens por exemplo dos países que tem maior igualdade de gênero tipo finlândia né suécia lá o número dos outros é baixíssimo o número de violência sexual contra crianças é baixíssimo e o que que acontece será que os homens suecos os homens finlandeses tem menos testosterona que os homens brasileiros por exemplo que é uma questão cultural tá não é uma questão biológica não é uma questão genética não é um código que faz com que os homens tenham mais impulso sexual inclusive esse é um grande mito né mulheres também tem impulso sexual elas também tem desejo sexual só que nós somos ensinadas a esconder isso desde a primeira vez que a gente tocou lá na nossa pepeca na nossa vulva quando a gente tinha três anos de idade alguém falou não princesa não peca aí não vai lavar a mão que feio né e a gente vai sendo ensinada né que virgindade é um valor de meninas de meninas sei lá que vão valer que valem mais perante os olhos da sociedade né então a gente vai lapidando o comportamento da menina né a menina não pode fazer isso ela não pode saber do brinhar ela tem que cuidar do vestido a gente dá a boneca pra menina brincar e por aí vai então gente quando a gente fala ah mas a mulher ela tem menos desejo sexual a gente nem sabe né porque na verdade nós somos educadas pra esconder esse desejo enquanto os meninos eles são educados pro contato eles são educados pra mostrar a virilidade né então ninguém pergunta pra menina de cinco anos cadê teus namorados na escola é feio perguntar isso né mas pros meninos a gente pergunta ah e teus namorados quantas namoradinhas são cinco como é que é o nome delas né assim como quando a gente tá trocando a fralda do menino quando ele nasce todo mundo vai lá da fralda ou do alto do menino sempre comenta ah esse aí sacão roxo né ah esse é o orgulho do papai e da menina ninguém fica falando né nossa que sei lá vulvona até bizarro a gente pensar nisso né tenho certeza que vocês estão ergalhando aí em casa e é por isso né porque que a gente fala do sacão roxo do menino mas não fala da vulvona rosa da menina seria a mesma coisa mas a gente acha mais normal falar do menino porque a gente né todo mundo fala e por aí vai e aí a gente vai percebendo como a gente vai lapidando por que que eu tô falando isso porque eu quero chegar exatamente em quem é esse abusador sexual a maioria a gente não tem uma doença tá é a gente chama todo mundo de pedófilo e a gente usa esse termo de uma forma muito errada pedofilia gente não é um termo jurídico tá não existe crime de pedofilia no Brasil não é um termo que a gente vai encontrar na legislação pra gente saber o que que é crime ou não a gente tem que é consultar o código penal se vocês vão lá no código penal tem um crime chamado crime de pedofilia tá gente o nome do crime meio estupro de vulnerável exploração sexual satisfação da lacívia esses são os nomes dos crimes você não vai encontrar um crime chamado pedofilia porque pedofilia é um termo clínico tá quem pode falar que alguém é pedófilo ou não é o psiquiatra quando ele faz um diagnóstico tá e uma pessoa que tem pedofilia quer dizer que é uma pessoa que tem desejo normalmente é um desejo exclusivo pelo corpo infantil ok isso que quer dizer ser pedófilo agora um pedófilo pode cometer crime ou pode não cometer crime tem pedófilo gente vou falar de novo pedofilia é o nome de um desejo inclusive tem CID pra isso que é o código internacional de doenças que fica lá nos capítulos das parafilias tem várias parafilias quando a pessoa tem um desejo sexual exclusivo por alguma coisa por algum objeto ou no caso do pedófilo por crianças e aquilo atrapalha a vida sexual ele não consegue controlar esse impulso tem vários quesitos que precisam ser cumpridos para a pessoa ter esse tipo de diagnóstico então pedofilia é somente o nome do transtorno é somente o nome do desejo pedofilia é um transtorno de preferência sexual se eu tenho um desejo e eu nunca concretizo esse desejo gente no caso do pedófilo ele tem desejo se o desejo está aqui ele não comete nenhuma violência sexual ele não cometeu nenhum crime se ele não comete nenhum ato com ou sem contato físico contra uma criança de tudo aquilo que a gente falou que pode ser violência sexual então ele não cometeu crime agora se esse pedófilo que tem esse transtorno que tem esse desejo você está numa criança fizer uma proposta pedir uma foto aí ele cometeu crime sim qual que é o nome do crime que ele cometeu não é crime de pedofilia é estupro e vulnerável ou é produção de pornografia infantil é esse que é o nome do crime só que só 10% dos abusadores são pedófilos gente só 10% tem um transtorno ok tem uma doença os outros 90% não tem nenhuma doença Carol não é possível uma pessoa que faz isso é doente o que a gente gosta de falar isso eu sei que o nosso cérebro faz esse caminho mas gente não são a gente não pode ficar jogando tudo lá pra saúde sabe ó médicos atenção clínicos atenção psicólogos e psiquiatras resolvam o problema do mundo porque 90% dos abusadores abusam porque podem abusam porque aprenderam abusam porque foram autorizados abusam porque a gente não denuncia abusam porque foram incentivados desde pequenininhos a culpabilizar a culpabilizar a vítima a ficar mexendo com a menina no meio da rua foram incentivados a serem viris a serem agressivos a entenderem que são donos de coisas e de pessoas as ruas ok as nossas estatísticas sejam essas uma mulher é estuprada cada 11 minutos a gente é um dos países com maior número absoluto de feminicídio tá são centenas de milhares de crianças abusadas sexualmente todos os anos de todos os casos de estupro no Brasil quase 60% envolve crianças e adolescentes então assim a gente precisa olhar para as nossas construções sociais e culturais ver o que a gente está fazendo de errado porque se a gente falar que todo abusador é doente aí a saúde não vai dar conta e a questão é que as pesquisas já mostraram que 90% não tem nenhum transtorno de preferência sexual agora vamos falar de prevenção que a gente já está chegando aos finalmentes tá bom que eu ainda tenho um outro evento para participar eu estou vendo que a Ana Cláudia aqui está colocando para vocês várias indicações também de referências bibliográficas para vocês se aprofundarem um pouquinho mais nessas questões Cristiane Sanderson também é uma ótima referência para isso vocês encontram muitos dados do Disque 100 vocês podem ir no site façabonito.org.br que vocês encontram muitas referências também tudo isso que eu estou falando para vocês são frutos de pesquisas diversas a grande maioria aqui na América Latina quando não existe uma pesquisa específica da realidade brasileira mas se vocês quiserem sobre quem é o abusador vocês podem ir lá pelo Disque 100 o índice de crianças que sofrem violência sexual vocês encontram muito material sobre essa questão da porcentagem de quantos abusadores são pedófilos e quantos são que a gente chama de abusadores ocasionais que é essa a classificação que os pesquisadores utilizam e a gente vai falar de prevenção então Pipififi nasce de toda toda essa experiência e dessa caminhada de mais de 15 anos para falar de prevenção para fazer essa provação olha chegou a hora da gente falar com as crianças sobre isso e mais do que ficar falando a violência sexual em si a gente precisa falar de educação sexual essa criança precisa se sentir à vontade para falar sobre o próprio corpo né então Pipififi é um livro de 32 páginas e pelo menos em 28 páginas vai falar de educação sexual vai falar sobre o corpo vai falar sobre como a criança pode se relacionar a violência saudável com os adultos vai falar como o abraço é gostoso como receber carinho na cabeça é gostoso como um beijinho afeto cafuné são coisas gostosas e saudáveis e depois vai falar para a criança o que podem ser atos abusivos que é o toque do sim e o toque do não no final aponta para a criança como que ela pode pedir ajuda quem são as pessoas de confiança quem que pode ajudá-la né vai falar também que segredo que carinhos em segredo podem acontecer e nessa última edição que é a oitava edição de Bipifi a gente colocou uma frase nova sobre culpa que não tinha a gente fala assim às vezes um toque do não que é como a gente chama os toques abusivos faz a criança se sentir culpada e é sempre bom saber que na verdade ela não tem culpa de nada muitas crianças acham que tem culpa que ela sofrem violência sexual por quê? porque o abusador gente lembra que eu falei que a gente a gente às vezes encara essa criança como se ela fosse um ser sem sexualidade muito parecida com um anjo pura inocente quando a gente faz isso a gente esquece que ela tem desejo que o corpo dela reage que quando ela toca os genitais ela sente uma sensação gostosa e veja só quando o abusador toca na criança ele toca de forma gentil ele não toca causando dor porque se ele causar dor a criança vai chorar vai buscar ajuda vai ficar assustada esse abusador vai tocar na criança de modo que ela sinta prazer e quando ela sente prazer ela se sente confusa culpada vocês estão entendendo como é importante a gente falar pra criança que o corpo dela também produz prazer porque quando a gente falar olha o seu pipi às vezes vai ficar durinho quando você tá tomando banho o seu pipi vai reagir tá tudo bem é assim que é seu corpo assim como pra menina a gente precisa falar olha quando você toca na bebeca quando você toca na sua vulva você vai sentir uma sensação diferente parece uma cosquinha uma sensação boa não tem problema o seu corpo é assim agora se algum adulto te tocar nessa parte não for pra dar banho não for pra fazer um exame junto com alguém acompanhando um médico fazendo exame com alguém responsável acompanhando se não for pra isso e esse adulto tocar talvez você até sinta uma sensação diferente uma sensação gostosa você vai saber que esse adulto não pode te tocar mas se você sentir isso você não é culpada gente a criança quando vê que o corpo reage às vezes aqui ela sabe que é violência sexual aqui ela sabe que é violência sexual no coraçãozinho ela sente que tem alguma coisa errada mas o corpo dela reage porque é fisiológico gente se alguém toca o menino no pênis de forma gentil o pênis vai ficar em ereção não tem como a criança controlar isso e muitas vezes se nós adultos não explicamos olha não tem problema você não é culpado se um adulto te tocar e teu corpo reagir não precisa sentir vergonha pode falar comigo o corpo reage a gente não controla mas isso não quer dizer que é culpa tua gente se a gente não falar dessa forma fazendo esse corpo real essa criança real a gente não faz prevenção enfrentamento à violência sexual tá então além de pipi-fifi a gente tem pipi-fifi pra bebês nossa Carol mas crianças tão novas a gente pode a gente pode fazer educação sexual a gente pode orientar a criança com menos de dois anos sim gente é absolutamente capaz de entender quem pode não pode dar banho nela o que que são partes íntimas como dizer não hoje a gente tava gravando ó vou dar um spoiler um spoiler é bem exclusivo hoje a gente tava gravando um programa do Futura eu virei apresentadora do Futura e a gente tava gravando um programa especial sobre educação sexual pra bebês e as pessoas sempre falam nossa mas é impossível fazer isso e esse programa tá com tem um vídeo que mostra uma mãe conversando com uma criança que nem fez dois anos e essa criança já sabe nomear todas as partes íntimas ela já sabe o que que é toque do não o que que é toque abusivo o que que é um toque saudável e isso tudo filmado e e tá muito lindo esse episódio deve sair em dezembro e é isso gente as pessoas precisam ser ensinadas elas precisam ser educadas nós adultos precisamos nos educar também né a gente precisa de educação sexual tem também gogô de onde vem os bebês e aqui eu conto né o que que é relação sexual é o que que é parto parto vaginal eu faço uma coisa muito legal aqui gente ó fiz uma brincadeira com o livro não sei se vocês conseguem ver se minha imagem tá grande aí mas eu peço pra criança dobrar essa parte quando a gente vai falar da relação sexual né o casal tá aqui no quarto o livro é todo rimado e eu peço pra criança dobrar aqui ó a portinha né então quando ela fecha a porta a gente ensina aqui na página seguinte o que que é privacidade é por isso que a portinha se fecha né porque o casal tá no movimento de privacidade esse livro gente não só fala de onde vem os bebês essa é uma brincadeira com a cegonha a gogô ela que conta pras crianças com muita honestidade de onde vem os bebês mas mais do que isso a gente fala sobre responsabilidade maturidade consentimento é assim que a gente conta de onde vem os bebês tá não é só biologia e anatomia a gente conta com todos os valores necessários pra que a criança compreenda pra que ela construa conhecimento importante sobre a vida e também pra que ela entenda todos esses outros conceitos tá e a gente também eu escrevi um livro chamado Leleco e a gente já tá escrevendo livros sobre as normas de gênero né desconstruindo as normas de gênero então a gente tem Leleco que é um menino que chega em casa e ele faz a baguncinha mas ele também arruma então é um menino que participa das florefas domésticas junto com o pai dele a gente tem Ilha das Lágrimas que é um livro sobre a possibilidade dos meninos chorarem né a pergunta do livro é vô homem chora então é a história de um neto com seu avô e a gente fala sobre isso tem o livro Quem Disse também que é um livro todo rimado também tá lá em cima eu não vou levantar agora só pra imagem não ficar ruim mas tudo isso vocês vão encontrar lá na editora.caqui.com.br Carol, precisa comprar? Então, eu tô dando esse endereço porque lá tem uma aba chamada na quarentena que tem vários materiais gratuitos tá gente pra fazer download tem todas essas histórias contadas vão lá no canal da Fafá Conta no Instagram é arroba Fafá Conta ou no YouTube Fafá Conta que tem todas essas histórias contadas inclusive em libras tá pras crianças então vocês vão ter acesso a tudo isso Ufa Gente, era isso eu estourei meu tempo aqui porque eu já estou indo para um outro evento online mas foi ótimo estar aqui com vocês Ana Cláudia vou passar a fala agora pra ti se vocês tiverem outras perguntas vocês podem mandar e-mail pra mim fale com arroba editora caqui.com.br então lá no site da editora vocês podem mandar um recadinho eu só consigo responder depois do dia 21 mas eu respondo tá bom gente olha sigam em frente continuem se cuidando tá bom e vocês como pedagogos e pedagogas aí se interessaram pela área ai Carol me interessei por educação sexual ai vamos ver nós estamos precisando de educadores sexuais aqui no Brasil tá bom pra desconstruir todos esses mitos pra falar gente que é absurdo não vamos compartilhar aí essas fake news de mamadeira de biroque pra falar olha educação sexual mais do que ser uma ferramenta de prevenção a violência sexual é um direito de crianças e adolescentes antes de tudo é um direito Ana Cláudia Maria Cristina obrigada obrigada pelo espaço espero que espero que essa fala tenha trazido aí questões pra se pensar reflexões importantes pra vocês e pros alunos e alunas Carolina que prazer foi assim um momento muito agradável você é uma pessoa que fala com paixão que paixão agia gente sabe a gente entra nesse universo e fica nesse desafio né de como desmontar preconceitos e os tabus que nós fomos criados e que estão dentro de nós pra quem tá sendo formado como professor principalmente essa turma ninguém vai poder falar ah nunca ninguém falou nada do contrário é interessante sim que tá o tempo inteiro você pode até perceber os professores estão trabalhando com isso porque é necessário e falar de sexualidade é falar do ser humano completo como você mesmo disse né não é só falar da questão né do órgão sexual de reprodução é tudo é um contexto maravilhoso parabéns muito obrigada por você compartilhar essa experiência conosco numa noite como essa que a gente comemora o dia do professor e saímos com um presente você deu um presente muito bom muito obrigada ó querida obrigada obrigada mesmo parabéns pra vocês né você sabe que eu tava numa loucura aqui e eu e eu me perdi que era dia 15 mas que bom comemorar essa data que vocês viu foi uma honra na verdade foi uma honra ai Carol eu quero agradecer também foi muito bom acho que você assim tocou em pontos que eu sempre falo em sala de aula essa questão do que é a prostituição o que é a exploração né porque é falado isso que a a questão da da prostituição é consentida exploração não né então é um termo que se fala errado muito errado ainda né e essa questão de muitas vezes a gente né num ato uma exploração a criança se sentir culpada por isso né muito bem trabalhado né porque a pessoa que tá o explorador muda né ele tem ele tem ele é muito galanteador né ameaçador então ele ele é é é deixar e outra questão que você tocou que eu também sempre falo com os alunos é a questão do na escola quando a gente tem a educação sexual começa no sétimo ano é sempre a questão da biologia né você estuda a sexualidade eu quero te agradecer foi muito bom foi assim maravilhoso e e e foi pra nós foi um presente de dia dos professores né Cris ai querida obrigada obrigada pra mim também foi uma honra comemorar com vocês bem um beijo obrigada gente tchau tchau gente até mais comentários brigadão tá tchau 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 tchau